Salve, salve investidores! Vamos dar uma olhada no fluxo de hoje, compra e venda, das ações que compõem o índice Bovespa e o índice Small Caps. O Ibovespa hoje fecha com 112.833 pontos, uma alta de 2,03, na semana a queda de 0,05 e no mês a alta de 1,67. No ano o Ibovespa ainda acumula perdas, uma queda de 5,19, das 188 ações somando o índice Bovespa e o índice Small Caps, 144 ações tiveram fluxo de compra e 44 ações com fluxo de venda. E a ação que mais teve compra hoje foi CIO3, seguido de MGLU3, LAMI4, ITSA4, IA3, IRBR3, B3SA3, USIN5, CASH3 e CSNA3. Vamos dar uma olhada aqui nos destaques, pessoal. Das 20 maiores compras do dia, o maior destaque foi CIO3, uma alta de 14,71, uma alta expressiva. E dessas 20 maiores compras, 19 ações tiveram fluxo com a rentabilidade positiva, então apenas uma ação com a baixa, que foi KLBN11, uma queda de 0,57. Já entre as 20 maiores vendas do dia, 17 ações tiveram alta, apenas 3 ações tiveram baixa. E o destaque fica por conta de IGTA3, uma alta de 7,3. Bom, esses são os destaques da ponta compradora e da ponta vendedora, e no dia de forte a alta do índice Ibovespa. Bom pessoal, eu termino o vídeo por aqui, um forte abraço a todos e bons investimentos.